do Conselho Tutelar de Santa Bárbara do Oeste eleição que acontece no próximo dia primeiro de outubro das oito da manhã às cinco horas da tarde em quinze locais de votação. Está conosco agora tenho prazer de recebê-la aqui no estúdio do Jornal do Brasil a candidata Elidia Paixão de Andrade. Tudo bem Elidia? Bom dia. Como é que vai? Bom dia Roberto e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil. Elidia faça uma apresentação aí para o nosso público ouvinte do Jornal do Brasil conhecer melhor quem é a candidata Elidia Paixão de Andrade. Tá meu nome é Elidia Paixão de Andrade eu tenho quarenta e seis anos eu sou casada tenho dois filhos de adultos né um com vinte e nove outro com vinte e cinco anos e uma nora eh eu sou cristã tenho formação superior eh de tecnologia em gestão de recursos humanos e atualmente eu exerço trabalho voluntário né na comunidade evangélica que eu pertenço mas eu fui funcionária pública por dez anos e onze meses eu atuava como agente de administração escolar né no atendimento a pais alunos e funcionários em escolas de educação infantil e fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação aqui nessa cidade. Você reside em que bairro? Planalto do Planalto do Sol dois. Planalto do Sol dois. Isso. Eh o que te motivou a sair candidata eh a conselheira tutelar? Tá. Então eu sempre estive assim atuando de forma eh direta ou indiretamente né? Em casos que envolvia crianças né? Até mesmo pela comunidade que a gente pertence então assim sempre a gente estava envolvida em casos né? E dessa forma a gente vai tendo assim eh vendo as situações que acontece a gente vai criando assim habilidades em estar ajudando né? Direcionando, orientando, até mesmo em alguns casos eu cheguei a orientar a pessoa a procurar o conselho tutelar pra ter uma orientação melhor né? A respeito disso e partindo disso eu tomei a atitude em estar me inscrevendo pra tá concorrendo ao grupo de conselheiros. Você pertence a qual comunidade? Eu pertence a igreja Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Isso. Agora é uma pergunta que a gente tem feito aqui pra todos os candidatos. Uhum. Caso eleita o que que você pretende atuar? Tem alguma proposta diferente né? Da da além de seguir a legislação o que que você pretende fazer como conselheira? Então o primeiro ponto é como você falou a gente é seguir exclusivamente né? O que determina o estatuto da criança né? Defender os direitos da criança, garantir a proteção integral e além disso trabalhar com respeito, com responsabilidade, honestidade, acho que isso é um ponto principal né? Na função que a gente vai exercer. É o seu número qual que é? Meu número é vinte e nove. Vinte e nove. Como é que tá sendo a campanha ou é Lídia? Olha a campanha tá sendo tranquila né? Graças a Deus a gente tá vendo assim um apoio das pessoas então assim a gente tá lutando pra isso. É a primeira vez que você concorre? É a primeira vez que eu concorro porém não foi a partir desse ano que eu tive a intenção né? Tava somente assim esperando chegar o momento oportuno pra tá concorrendo. Ah então você já tem um semava disputar antes né? Exatamente já tinha intenção mas assim eu esperei assim um momento oportuno e eu acho que agora é o momento. Então faça aí né? É o convite pros nossos ouvintes pra votar em você pra comparecer nas urnas já que o voto é facultativo no próximo dia primeiro de outubro né? E votar aí nos candidatos ao conselho tutelar. Tá então é dizer pra população que além do voto ser determinante no processo de escolha para o candidato também é uma forma de exercer a nossa cidadania né? Então no dia um eu peço que compareça um ponto de votação né? E se a pessoa não tiver ainda um candidato definido vote vinte e nove. Ok. Muito obrigado e boa sorte viu? Obrigada. Obrigada.